E o INSS publicou esta semana mudanças nas regras para requerer o auxílio doença. Agora, o benefício não pode mais ser negado, mesmo sem a perícia presencial. Nós vamos ao vivo com a Débora Radassi para entender melhor o que muda, porque, na verdade, a perícia presencial não dá direito para que o benefício seja negado. Não é isso, Débora? Os documentos é que são importantes na hora que o médico vai avaliar a necessidade da concessão do benefício. Um bom dia para você. Bom dia, Nádia, a você e a todos que nos assistem. Nádia, foi sancionada essa lei que autoriza o INSS a conceder esse auxílio, conhecido como auxílio doença, que é o benefício de auxílio por incapacidade. Essa nova medida vale até o final do ano. A gente vai conversar agora para falar sobre isso, tirar todas as dúvidas, a doutora Railina Alencar, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Doutora Railina, muito bom dia. Qual a principal mudança e quais os casos, essa nova regra se encaixa? Bom dia. Bom dia, bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, desde o começo do ano, nós temos essa nova modalidade de auxílio doença por incapacidade temporária, que é o conhecido auxílio doença de todos, através de uma análise documental. Como seria essa análise documental? Análise de atestado médico, exames, receitas médicas e análise dos documentos do segurado. Você coloca também os documentos pessoais, o carteiro de trabalho, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, porque, além dos documentos médicos, deve ser analisado se aquele segurado, ele realmente está em dia com a Previdência Social ou se ele mantém a qualidade de segurado. Então, não é só a questão da documentação médica. É uma série de requisitos que é analisado para a concessão desse benefício. No ano passado, nós tivemos uma antecipação, foi prevista essa antecipação durante o período mais forte da pandemia, onde eram anexados os atestados através do Meu INSS. O Meu INSS é a principal ferramenta hoje do segurado, da Previdência, onde ele faz o seu cadastro, coloca a sua senha e lá mesmo ele pode estar pedindo esse benefício. Qual a grande diferença? No ano passado, nós tínhamos uma antecipação que era apenas de um salário mínimo. Então, embora o segurado tivesse o direito de receber, por exemplo, o teto do benefício do INSS, que chega a mais de R$ 6 mil, ele não receberia. Ele iria receber apenas um salário mínimo e depois iria ter o ressarcimento desses valores quando fosse concluído, vamos dizer assim, todo o processo. Agora, nós temos algumas mudanças, tem-se uma concessão direta e o beneficiário segurado, ele passa a receber o valor total que é devido do benefício e com as novas regras trazidas essa semana, que foi com a portaria, que estão disciplinadas na portaria 1.298, publicada pelo INSS, publicada, eles falam que agora não se pode mais negar o auxílio por documentação médica sem que haja perícia médica. No ano passado, você tinha essas negativas e como é que elas vinham geralmente na carta que era publicada no meu INSS? Não conformação dos dados com o atestado médico, por exemplo. Agora não, caso o médico perito conclua que falte documentação, que a documentação anexada não seja necessária, abrirá-se um chamado e dentro de sete dias aquele segurado deverá estar marcando uma perícia presencial. Aí você pergunta, Raílena, e se essa perícia não for marcada, esse benefício vai ser indeferido? Não. Que é outra grande novidade, esse benefício será arquivado e ele poderá estar solicitando novamente. Então nós não podemos ter esse indeferimento sem a perícia presencial, mesmo ele tendo optado pela análise documental. Dra. Raílena Alencar, muito obrigada pelos oferecimentos. E para quem quer ter mais informações sobre essa nova regra, basta acessar meuinss.com.br e agendar a perícia. E é só seguir os passos neste link, meuinss.com.br ou ligar para 135 e obter mais informações. Nádia.